Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, hoje dia 20 de outubro já né, 20 de outubro, natal já está chegando, 2024 já foi para o barro, é loucura né, a gente fica querendo que tal mês chegue logo, às vezes, tal dia chegue logo, aí chega essa data aqui, outubro, a gente, cara, como o ano passou rápido, seria interesse, pelo menos eu né, cara, eu queria voltar para trás, eu queria voltar para trás pessoal, é, para mim as coisas estão passando muito rápido, mas graças a Deus a gente está aqui, e graças a Deus, hoje estamos com saúde, se você ainda não é assinante Revista Oeste, que pode estar dando essa força, assine já, só chamar eles lá, atendimento, é bem tranquilo, você não vai ficar com nenhuma dúvida, eu fiz e garanto que o atendimento é bom. Acho que deu algum problema mecânico no consórcio, que rodava tão macio e agora anda dando um solavancos, vejam o Estadão e a Globo News, por exemplo, Ah, essa é ótima hein, crise de confiança no Supremo Tribunal Federal deveria ser resolvida por autocontenção de ministros, mas não se pode esperar por autocontenção Quando os próprios ministros não admitem que erram, olha o que está escrito lá em cima, hein, editorial do Estadão, está difícil defender o Supremo, já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica moral que alguns dos ministros do STF parecem reivindicar. Privando, é isso que está escrito, pairando acima do bem e do mal. Está lendo o bem. O Vinha, a minha barleta está muito pequena aqui, o Vinha me ajudou e eu, e tem mais um, o Vinha disse, põe aí então, baixar o óculos aqui para enxergar, no final. Não, não, esse é outro, esse é outro assunto. Ah, então vamos avaliar primeiro o primeiro e depois o segundo, porque é roubo, é roubo, tem roubo, tem roubo, tem primeiro, tem segundo, primeiro então. Eu achei, eu estou todo arrepiado com a hermenêutica, né, porque a hermenêutica de fato, o Estadão, né, o Estadão, ele é um veículo que nos enche de esperança, né, na imprensa, na humanidade. Porque tudo que nós vivemos hoje, toda a conjuntura atual, ela tem a ver, né, ela é indissociável com os acontecimentos aí dos últimos anos, em que a imprensa, chamada grande imprensa, construiu, graças a Deus, né, construiu a imagem de que a saída democrática para o Brasil era a ressurreição política do Lula. Então o Lula estava preso, deixou de estar e voltou ao que o Geraldo Alckmin chamava de cena do crime. Isso tudo foi assistido pelo Estadão, pela Folha, Globo News, Globo, né, e CNN, e BBC, tudo, né, todos eles, achando tudo muito bom, né, porque realmente a sombra fascista, né, estava sobre o Brasil, era um genocídio, né. Nós criamos, né, nós desse consórcio de boas intenções, né, nós criamos essa linda dramaturgia. E aí, de repente, aparece o Estadão dizendo, está difícil defender o Supremo. Ah, Estadão, faz um esforço, pô. Olha a gente. A gente está tão firme nisso há tanto tempo, né, tantos editoriais lindos sobre, né, a ascensão proto-fascista no Brasil. Já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica. Aí eu me arrepio todo, porque gente inteligente, gente culta, gente erudita, sabe, é um negócio que me enche de emoção. Então, a hermenêutica, eu não sei, companheira Poliana, não. Quem é Poliana? Que isso, Érico? Doriana grita. Doriana. É porque eu esqueci que você era margarina e confundi com outro produto. Ó, suspende esse negócio aí, porque está falando besteira. Está falando besteira. Então, companheira Doriana grita, a hermenêutica, né, evocada pelo Estadão. É quando você fecha um pote assim, né, fica bem hermenêutico. Hermenêuticamente fechado. Exatamente isso. Coube aí, ficou bom. E eu acho que a grande questão, diferentemente do que nós falávamos, né, que era a democracia, que era o PT, todo, Estadão, Folha, Globo, CNN, BBC, ABC, Língua do P, todo mundo era. A saída democrática é o PT, eu não sonhei, nós fizemos, nós, né, Boboninho, fizemos isso. Né? É... Sonhamos grande. E realizamos o nosso sonho e estamos vivendo a realidade de um sonho que nós sonhamos grande. Vem com esse papo agora de hermenêutica, discordo totalmente. Então, eu acho que a grande guerra não é mais entre o fascismo, né, daquelas políticas do Paulo Guedes, que eram horríveis, né, você baixar imposto, diminuir gasto público. Estatal da lucro. Estatal da lucro. Quando já se viu um negócio desse? Agora tem 10 bilhões de prejuízo, que é o que a gente gosta. Né? A gente aqui da nossa cobertura, com as nossas canções, com os nossos versos, defendendo o povo, né? Isso é lindo nas canções, isso nunca foi pra... O povo tá passando lá embaixo na calçada, gente. Carregando pedra, pagando caro, que é o que ele tem que... É o destino dele. É o que tem que ser. É o destino manifesto. Então, nós trouxemos essa beleza, né? Quer dizer, o governo que atravessou uma pandemia e deu superávit no final, socorrendo os estados, e aí teve o Covidão, mas, pô, o Covidão faz parte, né? E, de repente, até foi o Covidão do bem, porque todos os nossos aliados, todos os denunciados pelo Covidão estavam entre os nossos aliados. Então, aquilo deve ter sido bom pro povo, né? Nós somos defensores do povo. Claro. Defendemos o povo. Então, aquela coisa terrível, né, de abaixar imposto, reduzir gasto público, dá superávit. E aí vem, de repente, tudo ao contrário, que é muito melhor. Então, não estamos mais na guerra entre o fascismo do passado recente e a democracia petista. Nós estamos na guerra entre a hermenêutica e a semântica. Gente, ainda bem. Olha, que jeito mesmo, né? Lendo o Estadão, eu tô inspirado, realmente, mas foi a leitura do Estadão. É, de inspirar. Já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica e moral que alguns dos ministros do STF parecem reivindicar, pairando acima do bem e do mal. Qual é o problema de pairar acima do bem e do mal? Nenhum. O bem e o mal, pra nós que somos ungidos, eleitos e iluminados, é muito pouco. Então, nós aqui da Bobo News pairamos acima do bem e do mal e nós propomos que a grande guerra atual é entre a hermenêutica e a semântica. Porque a gente é muito erudito, a gente tem um aparato intelectual muito impressionante, exuberante. E nós estamos, então, aqui pra propor esse novo dilema. Que é bom que ninguém entende nada, a gente fica escrevendo essas coisas que ninguém entende por carinha nenhuma. E a gente cai no festão, que é o que nos interessa. Exatamente. É isso. Contando os minutos aqui. Chama outro destaque, por favor. Vou chamar, cadê outro destaque? Que tem a ver ainda. Destaque! 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 Olha lá, ó. No final das contas, você teve o maior escândalo... É aspas, tá? Um companheiro nosso da Bobo News falando. No final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção que já se teve notícia no Brasil. E se anulou tudo, como se não tivesse acontecido nada. Uma solução que não contempla a sociedade. O que aconteceu com o nosso amigo? É, não. Eu acho que aí é simplesmente uma questão de hermenêutica e de semântica. Nossa! Ou hermenêutica ou semântica. Porque, assim, a Lava Jato... Sobre a Lava Jato. A Lava Jato, todo mundo sabe, nós cansamos de dizer aqui que foi um problema, né? Foi uma perseguição. A Lava Jato foi uma perseguição a pessoas puras, né? Sim. As almas mais honestas, né? E nós sempre achamos, como humanistas, nós inclusive tivemos a oportunidade de ter o nosso líder dizendo isso, ao companheiro Bill Gates, né? Que matar a fome das empreiteiras é muito importante. Então, a Lava Jato foi um problemão. E é claro que a anulação de tudo, dessas condenações, foi muito bem-vinda. E a gente acha que, de vez em quando, a gente fala tudo ao contrário para ver como é que fica. É mais ou menos isso aí. E você, hein, companheiro? O que você acha? Ferinha, migalhões, migalhões? Olha, eu não tenho a menor ideia do que o companheiro Merval está falando. O que deu nele? Maior escândalo de corrupção. Vocês souberam, Dio? Da história. Da história. E como se nada tivesse que ser anulado? Isso aconteceu aqui? Não. Eu acho que o companheiro andou tomando uma água. Olha aqui. Só quero lembrar... Porque ele tirou o óculos. Marina Silva. Também falou de corrupção. Ah, é verdade. E nós, numa aferição meticulosa e hermenêutica aqui no programa, nós chegamos à conclusão de que não foi por mal. Ela estava se referindo à corrupção, como isso pode ser bom para você. Claro. Que é o que nós ensinamos também, né? Inflação, como isso pode ser bom para você. As queimadas. Um tiro na cabeça do inimigo perfeito. Do monstro. Do monstro. Fogo é bom. Fogo amigo. Fogo é bom. Fogo é bom. Queima. Como é que é, companheiro? Você que trouxe isso para o programa, né? Se não fosse o fogo, a gente não teria o quê? A gente morria de frio. A comida crua. Comia cru, né? E era devorado pelos animais selvagens. E limpa a plantação também para poder começar, recomeçar uma plantação, né? É preciso distinguir, isso é uma questão de hermenêutica. E semântica. E semântica. É preciso distinguir o fogo quando ele é bom e quando ele é mal, né? Só nós sabemos. Não adianta você... O fogo mal foi de 2019 a 2022. 2019 a 2022. Foi um ciclo... É que nem o El Ninho, Laninha. Tem fogo bom e fogo mal. Então, de 2019 foi mal. Tá, tá. Entendeu? Tá. Então, aquele fogo era mal. Primeiro de janeiro de 2023, o fogo do bem entrou. Não adianta vocês que estão assistindo ficarem tentando entender o que é fogo bom e fogo mal. Porque vocês não têm o nosso aparato cultural, científico. São meros mortais, né? Nós somos a ciência. Nunca vão na festa. Nós somos intelectuais. Nós somos a ciência intelectual. Exatamente. Então, nós decidimos quando o fogo é bom e quando o fogo é mal. É isso. Decidimos, não. Nós descobrimos o que vocês não sabem. Por isso a gente ensina. E a gente ensina. É isso aí. Perfeito. Estamos alinhados. Isso é muito bom, como sempre. Sempre concordando. A seguir tem crônica do Guilherme Fiúza. Quem quer saber qual é o tema de hoje? Ele mesmo. Cristinha boa, né? Não é festa. Não? É o quê? Reunião. Ah, tá. Delícia de reunião, né? Vamos decidir coisas importantes aqui. Com certeza. Eu mesmo já tomei uma decisão muito importante. Qual? Adiei a dieta. Seria um crime fechar a boca aqui. Eu tô falando de outro tipo de decisão. Eu sei. Já tomei também outro tipo de decisão importante. Qual? Vou parar de beber só amanhã. Não vou desperdiçar um vinho desse, né? Vamos decidir aqui coisas importantes pro país. Que bom. Eu apoio. Apoio o quê? Ainda nem falamos qual causa vamos abraçar. Mas eu quero abraçar. Quero abraçar muito. E beijar também, se der. Vai com calma. Calma nada. Meu idealismo não tem limite. Precisamos unir forças pra defender os indefesos. Tô dentro. Tô dentro de quê? Por enquanto da festinha. Quer dizer, da reunião. Cara, esse salmão foi pescado agora, hein? Vamos focar. Claro. Quem não focar num salmão desse não tem alma. Garçom, cuidado que meu copo tá quase vazio, hein? Vamos focar na proteção do meio ambiente. Genial. O ambiente tá ótimo, mas sempre pode melhorar. O homem não pode se achar mais importante que a natureza. Aí você falou tudo. Nem o homem, nem a mulher. Aquela ali tá casada? O meio ambiente equilibrado é fundamental pras populações carentes. Olha, meu conselho pra quem tá carente. Vem numa festinha dessa, quer dizer, numa reunião dessa. A carência passa na hora. Aqui é um ambiente seleto pra poucos. O importante são as decisões que nós vamos tomar aqui. Tem toda razão. Encher esse salão maravilhoso de gente carente ia destruir o meio ambiente. Precisamos de ações estratégicas. É isso. Salve a Amazônia. Amazônia não. Por quê? Não somos mais contra as queimadas? Somos. Mas nesse momento tem causa mais urgente. Qual? As baleias. Ah, isso é verdade. A gordofobia chegou num ponto insuportável. Eu tô falando das baleias que vivem no mar. Ah, tá. Elas também sofrem um preconceito terrível. Garçom, não me esquece não, é seu bandido. Mas continua. A gente tava falando do quê mesmo? Das baleias. É isso aí. Ozenpique pra todo mundo. Não, não é por aí. Nós somos contra o arpão. Apoiado. Esse negócio de arpão não tem nada a ver mesmo, não. Pode encher, garçom. Então vamos lançar um manifesto em defesa das baleias. Sensacional. Como é que seria o manifesto? Depois eu te explico. Agora eu tô com a boca seca. Garçom, enche o meu também. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Revisto Oeste de todos. Passa no sábado à noite e a gente traz o cortezinho pra vocês aqui. No domingão de manhã. Com Guilherme Fiúza, Nívia e esqueci o nome da outra jornalista. Meu Deus. Meu Deus. Não vou lembrar. Tá aqui, mas... Sabe quando tá assim e não sai? Pois é. Mas é isso aí. Eleições chegando, né? Nos Estados Unidos. Mais uma. Teve mais uma tentativa guarda-chuva de homicídio contra o homem de laranja lá. Mais uma, gente. Mais uma, gente. A terceira já. A terceira. Um cara com guarda-chuva. Em um local inapropriado pra andar com guarda-chuva. Será que ele ia caçar passarinho com esse guarda-chuva ali? Obviamente que não, né? Só que o serviço secreto acabou vendo o guarda-chuva, vendo ele... Percebendo ele com esse guarda-chuva antes. E tá ficando estranho, né? Tá ficando complicado o negócio. A cada dia que passa, a segurança do homem lá tem que aumentar mais ainda. Se brincar, ele tinha, na minha opinião, que até o dia 5, se eu não me engano, lá. Ele tinha que estar alternando aí até os locais aonde ele vai ficar. Ah, mas eu não ficaria em casa, não. Eu alternaria os locais que ele vai ficar. Até porque os próprios caras lá podem... É, tem filtrado lá e acabar entregando o local dele. Porque do jeito que tá, meu irmão, do jeito que as coisas estão, não é bom dar sorte no azar, né? Segundo as pesquisas lá, por colegiado, ele leva com uma vantagem até boa, né? Uma vantagem graúda pelo colegiado. Acredito eu que aqui no Brasil deveria ser assim. Porque não faz sentido estados que não produzem praticamente nada. Nada contra as pessoas, tá, gente? Tô falando de pessoas aqui, não. Tô falando de estado. E isso aí existe em qualquer região. Você pegar uma cidade, sempre vai ter um local com a concentração em uma cidade que vai produzir mais. Você pegar um bairro. Então, num país vai ter locais que vai ser mais produtivo. E vai ter locais que vão ser menos produtivo. Esses locais que são mais produtivos deveria ter uma força maior. Como funciona lá nos estates, né? Aqui no Brasil, não. Aqui é pela maioria mesmo. E, sinceramente, não faz sentido. Não faz. Não tem como fazer sentido. É uma escolha, né? Muito importante para o país. Onde você vai ter, infelizmente, isso também acontece. A maior parte de pessoas com déficit mental, não é isso, né? Que fala é com o QI muito abaixo. Muito abaixo, gente. Muito abaixo. Não tô aqui querendo pôr pra baixo essas pessoas de maneira nenhuma. Mas eu conheci muitos. Trabalhei em obra muito tempo. Mais de 10 anos. Então, você conhece, né? Pessoas que vêm dessa parte aí do Brasil. Vou falar aqui porque muita gente vai entender. Sem querer ofender. Não tô generalizando, entendeu? Só que tem uma parte lá esmagadora, cara. Que eles têm um QI muito abaixo. Eles não sabem... Vamos supor, chegava a época de medir a... Trabalhava por metro. Cara, os caras enrolavam eles. Passavam o melzinho. Pegavam um pouco da produção deles. Porque eles não sabiam medir, cara. Quantos metros que dá. Vamos supor, um quarto de... Pegar aí de 4 por 5. Eles não sabem quantos metros quadrados tem. Muitos deles. Muitos não. Eles. Os que trabalham assim em obra. Eles não sabem. Só que aí os caras vão lá e pagam o que quer pagar pra eles. O cara às vezes fica sem... Sem saber quanto que eles ganham mesmo. Mas eu ficava observando e via, cara... Aí você tentava ali falar pro cara... Rapaz, tá errado isso aí. Ele... Não, não, mas... E aceita. Então essa parte aí acaba... Por esse QI baixo... Acaba acreditando na picanha. Acaba querendo o tal benefício. O bolsa isso, o bolsa aquilo. Vale isso, vale aquilo. E eles acabam abraçando essas causas aí. E eles morrem com isso, cara. Infelizmente morrem com essa causa aí. Aí o cara... Muitos que eu conheci saiam de lá. Vinha aqui, comprava uma motinha. Juntava uns... Juntava 4, 5 anos. Juntava 10 mil. Comprava uma motinha e voltava pra lá. E lá o cara... Vivia um tempo lá de rei. Aí voltava pra cá de novo. Vivia 2, 3 meses lá como rei. Voltava pra cá de novo. Cara... É... É loucura. Aí você pensar que essas pessoas... Acaba tendo uma influência gigantesca no futuro de uma nação. Uma pessoa às vezes que não sabe medir... Quantos metros tem uma sala de... De 4 por 5. Entende? Tipo, 4 vezes 5. É isso. 4 vezes 5. Eles não sabem. E aí a cara... 3 por 3. Não sabe o que é 3 vezes 3. Eles falam, tem 3 por 3. Quanto que você me cobra? O cara fica... É... Não sabe. E essas pessoas... Na maioria esmagadora. Que foi lá que decidiu. Né? Foi lá que a decisão... Aconteceu. E acabou o que nós estamos aí. Com esses caras aí. E tentando... Lutar. Produzindo. Produzindo. Pra sustentar o pessoal lá. Uma parte, né? Não generalizando. Uma parte esmagadora. Infelizmente. 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 Obrigado.